Música, diversão e matérias pra lá de bacanas você só encontra aqui no nosso programa. E neste sábado vai rolar o reggae do Adão Lebro. No quadro Encarando Tudo, Sheila Carvalho vai dançar as músicas que fizeram sucesso no Carnaval 2013. E no Bom Demais Radical, o repórter Matheus Ramos encara o Flyboa. Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, no Bom Demais. Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, no Bom Demais.